Música Estamos de volta para falar agora sobre a ação de bandidos que tem deixado a população cada vez mais insegura na capital. Na tarde dessa terça-feira, quem passou ali pela Avenida das Bandeiras e também os comerciantes ali da região tiveram momentos de tensão. A gente vai ter mais informações na quadrada com Tony Balejo e João Paulo Gonçalves. Solta aí, ô Pedro. Nesta terça-feira, os bandidos dominaram aqui a região. Por volta das duas e meia da tarde, dois bandidos, um estava aqui neste ponto de ônibus e o outro estava numa moto azul parada aqui próximo também ao ponto de ônibus. Os comerciantes aqui da região perceberam a movimentação desses bandidos que estavam tentando, planejando algum assalto e acionaram a polícia. O da moto fugiu, deixou o comparsa dele para trás aqui no ponto de ônibus. O que estava neste ponto de ônibus fez uma família de refém ali próximo ao semáforo. Uma caminhonete vermelha C10. Família, um casal, um senhor, uma senhora e uma criança de oito anos. Ele fez vários disparos contra a viatura da PM. Fez vários disparos também em direção aos carros que estavam na via, na Avenida das Bandeiras. Atirou para tudo quanto é lado. Olha só a ousadia dos bandidos. O que você viu hoje aqui? Ah, eu estava sentada aqui na frente e aí a polícia abordou o ladrão e ele saiu correndo. Aí a polícia foi atrás dele. O bandido chegou com a família refém até aqui, Rua das Amapolas. Amapolas libertou a família aqui na frente e invadiu esta residência. A moradora da casa conversou com a gente, mas não quer gravar a entrevista e autorizou a nossa entrada. A gente vai mostrar como ficou na parte interna. E a sorte que no momento da invasão do bandido não tinha ninguém na residência. Estavam as cinco crianças dessa família estudando e os pais, o casal dessa família trabalhando. O bandido arrombou esta porta, a moradora encontrou a porta arrombada. E os policiais não puderam adentrar a residência, já que só tinha dois na viatura. Pediram reforço e o bandido entrou mais ainda na residência. Entrou aqui, uma construção inacabada aqui no fundo desta casa. Acabou derrubando o tanque de lavar roupa. Com certeza foi subir aqui para poder fugir e conseguiu fugir, infelizmente. Fugiu ontem, mas logo, logo ele cai nas mãos da polícia, porque bandido sempre dá bobeira, né?